Música Fala de volta de novo, o segundo. O segundo. O segundo. O segundo. O segundo. João Souther. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seventy-four, sixty-three. Seventy-five, sixty-three. Seventy-four, sixty-three. Seventy-four, sixty-three. Seventy-four, sixty-three. Seventy-four, sixty-three. Seventy-four, sixty-four. Seventy-four, thirty-three. Vamos ao passo a passo. A bola é uma fuse. Vamos lá. Vamos lá. Seventy-five-sixty-three. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Seventy-seven-sixty-three. Seventy-seven-sixty-three. Vamos lá. Seventy-seven-sixty-three. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.